Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal da AGL. Hoje vamos demonstrar a nossa nova fechadura solenoide DC. 100% fabricado aqui na AGL no Brasil. Quais são as características principais, os grandes diferenciais dessa fechadura produzidas aqui por nós? Então, número 1, tem tetra-chave dos dois lados. Então, é a nossa nova solenoide, você tem tetra-chave dos dois lados. Número 2, na falta de energia, ela mantém trancada, porque a gente utiliza nessa fechadura solenoide o nosso motor DC de alta qualidade. E essa fechadura tem várias outras funções, que é o que vamos demonstrar agora no vídeo. Então pessoal, essa fechadura é alimentada com uma fonte convencional de 12V 1A. Aqui eu liguei uma fonte só aqui na fechadura e uma botoeira simples só para demonstrar aí o funcionamento da fechadura. Liguei a fonte aqui de novo. Então você viu, eu desliguei a fonte, liguei a fonte, você viu que ela permaneceu fechada. Então esse já é o ponto inicial, um dos principais fatores. Na falta de energia, ela vai manter o último estado. Se tiver fechado, vai manter fechado. Então se acabar a energia com a porta fechada, você ainda vai poder fazer a abertura através das chaves. Então aqui uma botoeira simulando a abertura. Este daqui é o batente, tem o sinalzinho aqui do ímã, que é o sensor, que quando você posiciona aqui na posição correta, ele faz o acionamento deste pino. Então você pode efetuar a abertura deste tipo de fechadura por botoeira simples, convencional, igual a essa. Você pode efetuar a abertura através de controles de acessos, tanto biométricos, faciais, com biometria, sem RFID. Ou seja, todos os dispositivos que enviam um contato seco NA para fazer o acionamento da fechadura. Então, segundo ponto importante, quando você aperta o botão, você consegue também configurar o tempo para o fechamento automático. Este aqui já é um tempo padrão, mas temos também um fio aqui, que eu vou falar agora, que você pode configurar o tempo do fechamento automático. Ó, então vamos lá, vou tirar aqui para vocês verem ela de lado. Essa versão aqui é toda branquinha, mas também teremos outras cores, né? Então você tem a fechadura para fazer a abertura por chave, tanto deste lado e também deste lado. Você tem, então, novamente o ímã, né? Para fazer o acionamento automático, quando a sua fechadura chega aí no batente. Ó, aqui então... Deixa eu tirar aqui, deixa eu mostrar. Aqui então temos dois fios para alimentação, que é a alimentação de 12 volts, aquela fonte que eu mostrei. Você tem o fio aqui também, que vai ligado na botoeira, que é uma botoeira simples. Você tem o fio com o nome aqui, ó, de int. Int quer dizer intertravamento. Ou seja, se você utilizar duas fechaduras dessa, você pode fazer aquele efeito gaiola, né? Que seria, no caso, um prédio, por exemplo, né? Que você só vai abrir uma segunda fechadura se a primeira estiver fechada. Então, este fio você pode usar o intertravamento, que já é incluso também nessa fechadura. E esse botão aqui, ó, esse botão, esse cabinho, o de configuração, que é você configura o tempo para o fechamento automático. Qual que é esse tempo de fechamento automático, ó? Vamos simular aqui o seguinte. Você colocou essa botoeira lá dentro do seu prédio, né? Dentro do prédio, ou dentro da sua casa, residência, qualquer lugar aí que seja. Então, quando você aperta, ó, então, aí você tem o tempo que você vai chegar até lá na porta, certo? E se você não chegar ou não abrir, ela fecha automaticamente. Então, através desse fiozinho, você faz a configuração do tempo para o fechamento automático. É bem simples também. Então, pessoal, esse vídeo é só para dar uma demonstrada desse novo produto da GL. O próximo vai ser aí um vídeo bem bacana, num mostruário bem completinho, para vocês verem o funcionamento. Mas, quem já conhece uma fechadura solenoide, ela é basicamente uma solenoide agora, porém melhorada. A gente, então, colocou um motor DC de alta qualidade, colocou duas chaves, né? Tanto interno quanto externo. E, ainda, adicionamos um intertravamento e as configurações de fechamento automático. Então, assim, o produto ficou show. Essa primeira aqui, que está aqui na minha mão, ela é branquinha. Mas, teremos outras cores, né? Essa branquinha ficou bem bonitinha, bem bacana. E o grande diferencial desse produto é esse, que na falta de energia, ela vai se manter fechada. Diferente das solenoides de vários outros modelos hoje no mercado, que, quando acaba a energia, o produto faz a abertura automaticamente. Sendo que você sempre tem que utilizar, então, um no-break em conjunto, né? Porque, se acabar a energia da sua casa, sua porta iria abrir. Então, neste modelo, ó, não acontece isso. Então, fechou a porta aqui, ó. Por exemplo, né? Ó, a fechadura... Deixa eu desligar ela aqui, ó. Vou tirar aqui, ó. Ó, desliguei. Porque ela mantém fechada sem nenhum problema, ó. Liguei agora, novamente. A fechadura já está energizada. Se eu apertar essa botoeira, ela vai fazer a abertura. Então, pessoal, esse é um vídeo simples para demonstrar esse novo produto da AGL. É um vídeo bem simples, mas para explicar esse grande lançamento, todo produzido pela AGL aqui no Brasil. Essa carcaça, ela é toda injetada em zamaki. Então, é um material muito forte, muito resistente. Então, você vai ter aí várias opções de instalação, né? Você pode instalar ela tanto no batente, mas se você instalar no batente, pode ser que você perca a abertura pela chave. E você pode instalar ela também na porta e este rapazinho aqui ser o batente. Pessoal, então, qualquer dúvida aí, entre em contato conosco por chat, telefone, e-mail. A gente tem aí uma assistência bem rápida aí por WhatsApp. Mas, quem já conhece de fechaduras solenoides, essa aqui é uma evolução, é uma melhoria que fizemos no produto de acordo aí com o feedback do pessoal, dos nossos instaladores aí, que sempre pediam para a gente aí adicionar chaves e o novo sistema para que na falta de energia a fechadura não abra automaticamente. Então, isso aí pode, dependendo aí do caso, né? Pode estar economizando aí para você um no-break. Que, no caso, então, essa fechadura na falta de energia não precisa, não irá abrir, né? Então, você já pode economizar um no-break aí. Então, e na falta de energia, se ela estiver trancada, você tem aí, então, a chave para você efetuar a abertura e o fechamento. Pessoal, até a próxima. Qualquer dúvida aí, então, entre em contato.